Bolsonaro, fujão e corrupto de carteirinha, se eleito dará continuidade à política de Michel Temer. Bolsonaro levou uma facada de um desequilibrado, o que o transformou em vítima da violência. Porém, Bolsonaro prometeu matar 30 mil brasileiros a começar por FHC. Em entrevista à TV Bandeirante, em 1999, Bolsonaro afirmou que seria impossível realizar mudanças no Brasil por meio do voto. Abre aspas. Você só vai mudar, infelizmente, quando nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro. Fecha aspas. Bolsonaro lamenta que a ditadura militar torturou, mas não matou. Eu sou contra qualquer tipo de violência e vingança. Mas quem semeia o vento colhe a tempestade. Apesar de Bolsonaro, por problemas médicos, se ausentar dos debates com os candidatos, esse saiu vencedor do pleito no primeiro turno e disputará o segundo como líder nas urnas. Depois disso, Bolsonaro deu entrevista para a TV Record e Globo. Inclusive, no dia do debate dos candidatos na Globo. Nesse dia, ele foi para a Record da entrevista. E agora, o médico de Bolsonaro diz que ele não pode participar do debate na Bande, nessa sexta, dia 12. Isso cheira a farsa, para fugir dos debates, que são fundamentais para a sociedade conhecer melhor seus candidatos e propostas. Por exemplo, o candidato Silvio Gomes foi internado no dia 26 para tirar um coágulo da próstata. E no mesmo dia foi ao debate. A sociedade precisa saber que Bolsonaro é corrupto, envolvido na lista de furnas, junto com Aécio Neves, Roberto Jefferson, José Serra, entre outros recebedores de propina. Bolsonaro também recebeu 200 mil reais da JBS e disse, abre aspas, O partido recebeu propina sim, mas qual partido não recebe propina? Fecha aspas. Como o deputado federal pesa contra o capitão, abre aspas, O fato de Bolsonaro estar há 30 anos na vida pública, tendo uma atuação apagada no Congresso Nacional, e ter feito da política uma carreira para si e sua família. Fecha aspas. Abre aspas. Bolsonaro empregou a ex-mulher e seus familiares no legislativo. Fecha aspas. A sociedade precisa saber que um governo de Bolsonaro é a continuidade de Michel Temer. Por exemplo, o partido de Bolsonaro, PSL, foi o mais fiel a Temer. Bolsonaro votou pelo impeachment de Dilma, contra a qual nada se provou. E colocou no governo o golpista Michel Temer, que de forma inédita, já foi denunciado duas vezes por corrupção. Bolsonaro votou nas principais propostas de Michel Temer, como na reforma trabalhista, que retirou os direitos dos trabalhadores contidos na CLT. E seu vice, o general Hamilton Mourão, critica e ameaça acabar com o abono de férias e o décimo terceiro. Além disso, Bolsonaro votou a favor da PEC 241, a PEC da morte, que congela investimentos, principalmente em saúde e educação, por 20 anos. Esse é o principal motivo pelo qual professores, policiais e bombeiros ficaram sem salário. E também as pessoas que estão morrendo nas portas de hospitais por falta de atendimento. Em entrevista na TV, Bolsonaro diz com orgulho que votou contra as empregadas domésticas. Enquanto Fernando Haddad representa Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu do seu segundo mandato com 87% de aprovação e agora está preso sem provas, num claro intuito de impedir sua candidatura. Bolsonaro representa Michel Temer, que além de ser o presidente mais rejeitado da história e segundo dono da JBS, Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2018, eu sou Emanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado ao ABRJ 75300, ex-presidente do Sindipet RJ, ex-diretor do Diese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.